Bom dia, tudo bom? Vamos a mais um vídeo, né? Vou fazer essa blusinha aqui, ó, tamanho 54, pode ver, esse maniquim aqui é 46, então, ó, essa blusinha é 54, tá vendo? Isso aqui é um teste que eu fiz, porque é uma blusa mais ajustada ao corpo, né? E eu quis fazer um teste pra ver como que ia ficar, e agora eu vou fazer a blusinha e não preciso nem de provar na cliente, porque ela já veio, provou esse teste, ficou ótimo, fiz com retalhos que eu tinha aí, tá? E ainda, ó, se eu quiser, dá pra fazer os acabamentos e vender pra cliente, vou dar de presente pra ela. Bom, então, como eu disse, eu tô trabalhando no 54, tá? Só que aqui o tecido é um tecido bem fino, tá? Ele é um chifon estampadinho. Ele é bem fino, gente, ó, super fino, super chato de trabalhar com esse tecido, tá? Bem transparente. Então, o que que eu preciso aqui? Aqui eu vou precisar de estruturar, mas não estruturar pra deixar duro com entretelas e barbatanas, estruturar pra conseguir costurar ele, porque ele é muito fino, ele esgarça muito fácil, e dependendo aonde a costura, se a costura tiver no enviesado, nossa, você não consegue fazer uma costura bem feita aqui. O ideal nesse tecido é trabalhar com costura francesa, tá? Não dá pra passar overlock, tá? O ideal, porque ele é transparente, é usar a costura francesa. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu já cortei, tá vendo? Ó, essa aqui é as costas. Não. É as costas. O que que tá sendo feito aqui? Pra que eu possa trabalhar bem, né, eu vou tampar essa transparência. Eu tô usando aqui, eu tô usando, ó, é, viscose. Uma viscose bem fininha. Ó. Eu preferi usar porque vai entrar o verão, aqui é muito quente, eu não quero pôr elanca e também não quero pôr cetim, que é tudo quente. Eu optei por pôr, eu poderia colocar o tricoline também, mas eu optei por pôr essa, essa viscose que é super gostosa, macia, é fininha e é fresquinha, né? A gente sabe que o viscose é, a porcentagem de algodão é grande, né? Então, é um tecido bem, bem leve, bem fresco, tá? Então, aqui eu cortei uma parte do, uma parte eu cortei do chifão, né? E outra parte eu tô forrando e ainda aqui vai um segundo forro, né? Esse, essa viscose tá forrando o chifão e agora o próximo forro vai fazer, vai fazer o quê? Todos os acabamentos, vai fazer cava, vai fazer, vai fechar decote, vai deixar a peça toda bem acabada. Então, primeira coisa, você vai ter que alfinetar isso aqui, tudo certinho, pra que não fique torto. Você tem que alfinetar e depois você vai alinhavar, tá? Tô alinhavando, ó. Depois de alinhavado, tudo preso aí, tranquilo. Porque se você não fizer isso, você não consegue, fica tudo torto. Na hora de fechar, finalizar essa peça, fica fazendo papos, sabe? Fica fazendo bolhas, como a gente fala, e fica muito feio. Então, no corpo vão ser três tecidos, o chifão e dois forros de viscose. A frente, ó, vocês podem ver que vocês já viram lá o modelo que tá no manequim. A frente é assim, ó. Ela é separada aqui, né? Aqui tem uma costura, tá? No meio, no meio e frente. Tá toda também, gente. Olha, eu já, já, aqui eu já até alinhavei, ó. Tá toda alinhavadinha. Deixa eu virar desse lado, ó. Eu já grudei aqui o forro, né? No chifão, pra tampar aqui essa transparência e pra dar, é, não é, é pra dar uma estrutura, né? Mas não é pra ficar duro, porque eu quero uma blusinha levinha, pra primavera, pro verão, tá? Olha que estampa linda. Então, é isso. E depois aqui vai também, né, um forro pra finalizar tudo isso aqui, tá? Aqui, ó, a parte, agora, ela é uma batinha, vocês viram lá, né, ó. Ó. Uma batinha. Né? Ó. Tem esse bico, né? Essa parte aqui, eu não vou colocar o forro duplo. A parte de baixo vai ser só um forro normal, tá? Só um forro. Então, aqui, eu já cortei, viu? Partinho de baixo. E o forro também. E um detalhe, né? A gente tem que marcar, viu, ó. Essa aqui é as costas. Então, eu fiz um C. Tá vendo? Com caneta aqui, ó. Senão, eu vou me perder, né? Qual é a frente, qual é a costa. E esse forro, né? Porque olha isso aqui. Muito transparente. Não dá pra ficar sem forro. Vocês vão falar assim. É. Deixa a parte de baixo sem forro, né? Mas, dá pra ver até o umbigo isso aqui. Muito transparente, tá? Então, a gente precisa pôr forro. Não tem jeito, né? Então, o forrinho vai aqui, ó. E aqui na lateral, vai ser feita a costura francesa, tá? Com muito cuidado, porque esse tecido esgarça muito. Então, vou fazer a costurinha francesa. Certinho? Então, aqui é uma parte da frente, a outra é a parte das costas, né? E aí, eu vou dar sequência aqui. E depois eu mostro pra vocês, tá? Aqui eu já alinhavei essa parte. Já alinhavei a frente. Agora, é juntar, né? Aqui, ó. Juntar aqui. Ele tem uma costura na frente. Passar uma costura aqui. Isso aqui vai ficar tudo embutido. Não tem necessidade de overlocar e nem... E nem fazer costura francesa. Então, vai ficar tudo por dentro. Não vai aparecer. O outro forro vem e tampa tudo. Tá bom? Aí, aqui. Aqui vai ter um franzido. Ó. Aqui eu vou franzir. Que é esse franzidinho, né? Um leve franzidinho aqui, ó. Um leve franzidinho, ó. Pra fazer o formato de busto, tá? Usei a base com a pence busto. Porque ela tem bastante busto, né? A pence tá camuflada, né? A gente não faz a pence aqui. Isso é todo mundo sabe. Quem usa o método SM. E fechei a pence do busto e abri, né? E abriu aqui pra poder fazer o franzido. Abriu um pouco mais, né? Se eu usasse a base sem a pence busto, ia abrir pouco, né? E com a pence busto, ela abre mais. O tanto que ela fechou aqui, na lateral, ela abre aqui. E aí, fez um franzidinho pra poder vestir bem. É um bom caimão. Tá bom? Hoje não vai ter modelagem, né? Só tô participando, compartilhando com vocês a costura, né? A montagem da peça, tá bom? Depois, no próximo vídeo, eu volto com a blusa já montada. E aí, eu volto com a blusa.